Eles disseram que querem velocidade, eles disseram que querem poder. Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez a gente traz um vídeo explicativo acerca do processo de ganho de potência, o Refleche da Keytuner no Civic Touring. A gente tem recebido muitos e-mails com questionamentos que geralmente são muito fáceis de se explicar, mas a gente prefere fazer um vídeo por entender que ele pode abranger muito melhor esses questionamentos do que uma resposta por e-mail. Todo carro em injeção eletrônica conta com uma central eletrônica, ou ECU, que vai fazer o controle de aspectos do motor como injeção de combustível, ponto de ignição, que é a hora que a vela acende, até mesmo o controle de turbo, entrada de turbo, rampeamento de entrada de turbo num carro como o Civic Touring. Um dos questionamentos que a gente sempre recebe é por que o nome Refleche. A explicação é, a central eletrônica do carro, ou ECU, tem uma memória que é uma memória flash. Portanto, quando a fábrica quer reescrever essa memória, ela usa um processo chamado Refleche, ou seja, reescrever essa memória. Ela faz isso através de uma tomada, que no caso desse carro, está debaixo do volante, chamada porta OBD2. Esse processo permite que você faça qualquer alteração dentro da central, sem que nada seja anexado fisicamente ao motor e sem que nenhum fio seja cortado. Outro questionamento que a gente sempre recebe é acerca do ganho que, nesse carro, com o combustível de 95 octanas, chega a 70 cavalos no motor. E as pessoas perguntam, como se ganha tanta potência e torque, que no caso desse carro o ganho é em torno de 12 a 13 quilos de torque, como pode se ganhar isso somente com uma recalibração? A explicação é bastante simples. Um motor, ele funciona como uma bomba de ar. Quanto mais ar você conseguir trazer para dentro do motor e liberar esse ar com mais facilidade, o restante é, de fato, uma questão de ajuste, onde você vai proporcionar o combustível e a queima no tempo correto. Nos carros aspirados, você consegue isso aumentando a abertura de válvulas via comando, você consegue através de um corpo de borboleta maior, um coletor de admissão maior, um cabeçote trabalhado. E, no caso da Eus Alstom, você muda coletor de escape, você muda escapamento. Isso tudo para fazer com que o motor aspire mais ar e possa colocar esse ar para fora. No caso do carro turbo, isso é feito através da turbina. Então, cada ganho de PSI ou de grama de pressão representa um grande ganho de potência. E como é o processo de ganho de 60 a 70 cavalos no Civic Touring através da Key Tuner? Como a Key Tuner nos dá acesso a todos os programas que estão gravados dentro da central do carro, também temos acesso aos programas de entrada de pressão, como essa pressão sobe durante o RPM e como essa pressão se comporta no limite de RPM. Nós levantamos a pressão desse carro para 21 PSI e até o limite de RPM ela se mantém lá. Outra coisa que fazemos para aumentar a disponibilidade de potência e torque em situações como ultrapassagens é mudar completamente o rampeamento de entrada de pressão do original para um mais agressivo, para que o usuário venha a dispor de mais torque e potência em baixíssimos limites de RPM. Uma das características da base de calibração oferecida pela Key Tuner é o Boost by Gear. O que isso quer dizer? Quando elevamos a pressão desse carro para 21 PSI, na troca de marchas simulada pelo CVT, essa pressão cai para 18,5 PSI. Isso dá uma sensação letárgica na troca de marchas. Através da Key Tuner, nós, através do processo Boost by Gear, subimos essa pressão para 23 PSI, o que faz a mudança de marcha ficar muito mais ágil. E como esse processo é feito no seu Civic Touring? A gente vai para dentro do carro para ter acesso a tomada OBD2 e vamos te mostrar. O que é usado no processo de refresh da ECU do Civic Touring? Nós usamos o aparelho Key Tuner e nós usamos um laptop com nossa programação que é desenvolvida para cada veículo. O seu Civic Touring terá uma calibração específica para o seu uso. Nós plugamos então o aparelho Key Tuner, a tomada OBD2, que se encontra aqui, e a USB ao laptop. E então, após plugarmos a Key Tuner, a porta OBD2 e a USB ao laptop, abrimos o software da Key Tuner específico para esse carro. Então colocamos uma calibração base para o início do trabalho de aperfeiçoamento para cada carro. E como a Key Tuner é um aparelho feito especificamente para rondas, e no caso do Touring, este software é especialmente desenvolvido para esse carro, tem-se acesso a diversos parâmetros e não somente, por exemplo, ponto de ignição, combustível e pressão de turbo. O upload da calibração para o Civic Touring demora em torno de 7 minutos. E após o término, simplesmente pode se fechar o programa, despluga-se a Key Tuner e você está com o seu carro pronto, sem precisar de alterar absolutamente nada fisicamente no seu carro, adicionar nenhum aparelho. A calibração, na verdade, está escrita dentro da sua central. O carro, então, depois desses 7 minutos, que demorou o tempo para subir a calibração para a central, está pronto. A gente vai sair para fazer um log, para ver se necessita de alguma alteração, e vamos aproveitar e vamos levar o aparelho V-Box Sport para quem acompanha a Heavy Rapp, sabe que a gente usa para entender o antes e o depois de carros que preparamos. Se você não conhece, entre no Google, digite V-Box Sport para saber do que se trata. Vamos para a pista. V-Box Sport para saber do que se trata. V-Box Sport para saber do que se trata. Tchau, tchau.